Recentemente eu gravei um vídeo falando sobre o novo filme do He-Man, a escalação do novo ator Nicholas Galitzini e muitos inscritos me mandaram mensagem no Instagram com o suposto trailer do novo He-Man. Já comenta suas expectativas para o novo filme! Então bora reagir? Fica até o final desse vídeo pra não perder! Sensacional! Clássico! Fala Nerds, Geeks e Freaks! Aqui é Cadu! Muitos inscritos me marcaram no Instagram da NGF Sem Limites sobre um suposto trailer do novo filme do He-Man, Masters of the Universe, previsto pra 2026. Me perguntaram seu oficial, do que se trata, enfim, bora conferir juntos? Mas antes não se esquece de deixar aquele joinha se você curtiu o meu conteúdo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo. Com isso você não perde nenhuma novidade sobre He-Man e os mestres do universo e muito mais conteúdo feito especialmente pra você. Pronto? Então, bora! Temos gato guerreiro, nós não temos tempo a perder! É isso aí, família! Vambora pra mais um react de trailer aqui na NGF, Masters of the Universe, o trailer do He-Man. Vambora ver como é que ficou esse negócio, hein? Galera, antes de começar, esse trailer é do canal KH Studio, um canal que faz fã-trailers. Ou seja, não é um trailer oficial. Ele é criado por fã, usando vários recursos como inteligência artificial e várias partes de outros filmes. O trailer do He-Man foi postado dia 8 e já tem mais de 50k de views. Então deve ser coisa boa, hein? Tem muito trailer oficial por aí que não dá tanto view. Então vamos ter um gostinho de como seria um filme do He-Man? Saca aí o trailer, editor! Vamos lá, play! Aê, musiquinha clássica da Filmation! Opa, o Andor aí! Ele só deu mole que não usou o Dolph Ludgen, cara. Tinha que ter usado a imagem do Dolph Ludgen. O heró deve crescer. Eita! Imagem de Rebel 1? Olha o He-Man aí. Castelo 3, cara. Tem tempo depois de tempo que você tenta tomar esse castelo. Mas você nunca vai succeder, Skeletor. Fala seu Esqueletão. Eu tenho o He-Man! Opa, Catão aí! Olha o Gato Guerreiro já. Eita, ele apertou a mão ali. Boa! Muito imagina, é o He-Man aí. Eita, o He-Man aí. Caraca. Finalmente, após todos esses anos, a sequência do Greyskull vai ser minha! Eita, o He-Man aí. Eita, o He-Man aí. E confere aqui no card que tá aparecendo muito mais conteúdo sobre He-Man e os Mestres do Universo. E não se esquece de conferir nossa leitura exclusiva e imersiva dos quadrinhos do He-Man. Já temos a primeira edição da prequel de Mestres do Universo Revolution, da Dark Horse Comics. Exclusividade total do canal NGF Sem Limites. Você não pode perder de jeito nenhum. Confira essa prévia sensacional. O rapaz tenta atrasá-los com sua magia, destruindo os robôs. Eles explodem, o lançando longe. Alguém chega, dizendo que aquilo era suficiente. Era Hordak, e ele o chama de Keldor. Como se a gente não soubesse, né? Keldor indaga como ele sabia seu nome. Ele se diz impressionado por ele ter derrotado seus soldados. E manda pavoroso abaixar a arma. Keldor quer saber que tipo de invasão era aquela. Tamo junto? Aqui é Cadu, e vejo você no futuro. E não esqueça, pra assistir mais conteúdo sobre cultura pop, games e nostalgia, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho que é muito importante, e compartilhe os vídeos. E se puder, seja membro da NGF Sem Limites. Você é um dos nossos nerds, geeks e freaks. É você que dá nome ao canal e faz parte dessa história. Rumo a 10k de inscritos. Até mais tarde, minha gente.